Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Galera, essa é a primeira aparição do Dr. Albert Wesker Tem um cadáver aqui no chão Mais outro aqui Tem como me interagir com isso? Tem A câmera do motor está bem danificada Não tem como consertar Aqui é o início do trem E eu vou aparecer dentro da cabine Opa, outra cena É assim E dentro da cabine do trem Temos que pará-lo? Ah, não vou ler esse manual não Manual de operação do freio Quem ficará? Rebeca Ou Billy Vou deixar a Rebeca Apesar que eu não lembro O que eu terei que fazer Vou tomar cuidado sim Pode deixar Opa, tem um cartão aqui piscando Ah, tem um vental cheio Lembrei Descartar as fitas de tinta Descartar também o spray Mas eu tenho que sair daqui de perto Vou pegar aqui a munição Munição da pistola E o tempo está rolando Cartão magnético? Sim Ah, vou trocar uma parada aqui com ela Vou trocar a munição Com você Acho que vou precisar Vamos embora, Tove Bora pra fora Ah, os zumbis levantaram Os cadáveres Os zumbis levantaram Não dei no pé Vou evitar de matar os zumbis Pra não gastar munição Oh, eu escutei Os unidos de zumbi Ai, me agarrar não, tio Olé Ficou no vácuo Valeu, tio Por não ter me agarrado Por não ter me agarrado Melhor dizendo Ai, tem vários Me ajuda aí, meu ator Ah, qual foi, mano? Que eu joguei o bagulho Tu não é nerdão pra jogar o bagulho, pô Joga, meu filho O que você está esperando aí? Você agarra de novo Fui, agarra de novo Me solta, tarado Canibal Sei que eu sou gostoso Mas não tem que me morder, não Dá no pé Ué, nerdão Pra jogar o bagulho aí Ah, outro Toma Tem que apertar o botão Com antecedência Vai, maluco Sai daí Desgraçado Safado Calibal Mais um Calibal Que me mordeu E ele está com a camisa Do Star Não, está vivo Continua o chão Está vivo ou não? Ai, tem outro aqui Ah, não Tchau Só matei aquele Que estava com a camisa Ou o polete, sei lá Do Star Por ter me mordido Canibal Ah, galera Eu acho que eu lembrei Tem que usar esse cartão magnético No painel que tem aqui No final do trem Foi quando eu peguei, galera Um gancho bem aqui Que está com A Rebecca E esse painel aqui Que eu tenho que inserir Se não me engano No cartão Tem um freio de mão aqui Você precisa do cartão magnético Para operá-lo Acho que é isso mesmo Aqui está o cartão Ah, é É isso mesmo Que beleza Ai, 36 O que? Você pode usar isso Para operar o freio Ai, tem que chegar Nessa iluminação Que bagaça Ah, vou fazer aqui Aleatoriamente Preciso de 36 Preciso só de 3 Deu certo Deu certo, galera Aí mudou para ela Tem que fazer o mesmo Com ela Ai, que bagaça O número dela É maior E não tem como ver 9 18 27 36 45 Ai, galera É, 53 Se não me engano Se eu tiver fugido Da escola 60 64 66 E 67 De acordo com meus cálculos Será que vai estar certo? Está certo Deu certo, galera Calculei certinho Oh, que beleza Oh, finalmente Vamos parar o trem Vai O bicho não para, não Eita Oh Ai Ainda tombou Não era do jeito Que a gente queria parar, não Mas paramos Levanta aí Meu filho Galera Se vocês escutarem o latido De cachorro Não é no jogo não, tá É minha cachorra Desconsiderem, tá É, conseguimos 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 da pior maneira Mas conseguimos Ai, tem zumbis aqui E paramos no pior lugar Tem vários Acabou a munição dele Ai, mira aqui nele Isso Está mirando para onde? Está apertando para poder mirar No zumbi aqui Está mirando na Na casa do escambau Ainda está, viu? Acabou a munição dele Não tem mais zumbis? Ai, tem alguma coisa aqui no chão É faca? Não, é fita Fita de tinta Acho que foi A que eu deixei Na cabine do trem E cadê o spray Que eu deixei lá também? Ah, está aqui Que isso Que está piscando aqui? É outra faca? É, não é a faca não Tem espaço com ele A doze É, tem que curá-lo logo Pronto Ah, já tinha equipado Essa besta Não tinha visto Tem que vir para cá não O fogo ele não deixa Ah, esse é o único caminho Estamos no esgoto Tem que subir essa escada aqui Subir para a escada Sim Oi? Ah, aparecemos dentro De uma mansão Ah, deve ser onde fica O laboratório da Umbrella É isso mesmo Estão nos vendo Quem é essas pessoas? Ela é apenas um roca A memória da Star Hum, o que é o homem? Eu não sou conhecido com você Atenção Isso é Dr. Marcus Por favor, sejam silencios Como nós reflexionamos Na nossa empresa Obediência Precisa Disciplina Disciplina Precisa Unidade Unidade Precisa Power Power É a vida Quem é você? É eu Quem escatou o vírus T-Virus Na mansão Não precisa dizer Eu contaminou o trem Para... O que? Revenção Na Umbrella O cara quer se vingar Da Umbrella Tá cheio de ódio No coração É isso? Ah, tem como interagir com esse quadro aqui. É um grande retrato do primeiro diretor da instalação, James Marcos. Tem várias portas. Deixa eu passar aí, Rebeca. Ah, deixa eu te controlar então, já que você está na minha frente. Impedindo a minha passagem. Uma porta trancada. A porta já trancada, mas parece que não tem nenhuma fechadura. Na parte de cima está gravada uma imagem de um relógio. Em cima da porta tem um relógio. E aqui dá para entrar? Deixa eu ir com ele na frente. Ele é mais resistente, também não. Está trancada pelo outro lado. Vamos vir para cá. Não tem como interagir com nada aqui. Opa, porta dupla. Uh, entrei. Estou entrando, melhor dizendo. Olá. Alguém em casa? Tem munição da Calibre 12 ali. Vou na fome. E nos esperno. Ai, que beleza. Uma máquina. Para poder salvar. Pegar a munição da Calibre 12 com ele. Não, a pintura retrata uma multidão de pessoas em pé. Em torno de um castelo. Lamentando em luto. Quem interage com isso não quer pegar a munição. A munição, isso. Contigo eu pego a fita. Fita de tinta. Sim. Não vou salvar agora, galera. Para poder não gastar a fita de tinta. Apesar que tem uma quantidade bacana. Vou continuar com ele. Tem que pegar a munição da pistola para ele. Para não gastar a munição da 12. Tem outra porta ali. O que é isso? É um andame de um artista. É. Um andame de um artista. Achei que tivesse lido errado. Talvez alguém estava restaurando a pintura. Ai, tem duas portas aqui. Essa certamente não vai dar para ir. Tem duas espadas. Fazendo tipo um X. Uma cruz. Sei lá. Olha lá. Imaginei. As espadas dos cavaleiros barram firmemente o acesso à porta. Aqui dá para entrar? Também não. Está trancada pelo outro lado. Muito provável que eu terei que entrar por essa porta dupla. E sairei por essa porta simples. Tudo indica que seja isso. Essa porta aqui dá para abrir? Dá. Fala que não tem zumbi não. Já entra o Mirando. Já apareço o Mirando. É uma velha pintura. Ela mostra um bebê sendo segurado por uma mulher jovem. e uma mulher velha. Ai. Tem zumbi. Deixa eu tirar a calibre 12 dele. Vai gastar munição da minha 12. Ai. Tem mais zumbi. Fala que tem mais não. Esse aqui ainda está vivo. Continua caído. Tem mais não. Também fiquei sem munição sem ela. É. Fiquei sem munição com ela. Melhor dizendo. Já, já. Vou entrar já com essa... Ai. Eu acho que era um elevador. Aparece ser um elevador. Essa porta dupla aqui. Deixa eu ver o que tem aqui no final. Ai. Toda a porta. Está trancada. A porta tem o símbolo do fogo. É o mesmo. É. Também ali em cima tem a porta com o símbolo do fogo. Ai. Tem como entrar. Ai. Pensei que fosse um elevador. O que é isso aqui? Está piscando aqui em cima da mesa. Ah. É um cartão. Pegar com ele. Ai. Microfilme. Achei que fosse um cartão. Parecia um cartão. Nessa porta aqui. Depois vou entrar de cola. Aparece o zumbi não. Ai. Tem essa bagaça aqui. É um controle de manivela para o elevador. Dei um buraco em formato quadrado. Ah. Eu preciso. De algo para encaixar aqui. E aqui deve ser o elevador. É. Aqui é o elevador. Tem outra porta aqui? Não. Vamos ver onde vai. Onde vai aparecer essa porta aqui? Ai. A vela está apagada. Está trancada. Bora voltar. Preciso pegar munições. Da pistola. Apareceu o zumbi não, né? Os zumbis não voltaram. Vai lá, não. Vai para cá. Ai. Não vai escolher tudo aqui, não. O que é isso? Parece ser um auditório. Sistema de segurança bloqueado. Por favor, insira o disco do sistema. Caminho de evacuação de emergência. Fechado. Disco do sistema necessário para ativar sistema de liberação. O que eu peguei com ele? É isso aqui. Microfilme A. Será que eu tenho que inserir isso aqui? Chega para lá. Obrigado, Rebeca. Não. Vai ter que voltar para o salão principal. Tem um espaço com ela e um espaço meio disponível com ele. Não. Ai, tem essa estátua aqui com a balança. Tem algo escrito na base. Quando o bem e o mal são postos em equilíbrio, um novo caminho se abrirá diante de você. Ai, galera, eu acho que tem que colocar dois objetos aqui, um em cada lado da balança. Para poder liberar alguma coisa. Algum quadro, abrir um quadro, liberar alguma porta, sei lá, alguma coisa assim. Não lembro exato. Nesta pintura, a óleo retrata dois amantes brincando. Tarados. Essa porta aqui dá para abrir? Dá. Faca não tem zumbi, não. Ai, eu acho que aqui vai sair. Eu lembro vagarosamente, galera, que sai daqui das janelas, dessas janelas aqui. Corvos. Eu não lembro exato, mas eu acho que é isso. Tem como interagir com a lareira? É uma velha lareira. Tem só um pouquinho de cinza aí sobrando. Não tem como interagir. Vou pegar essa bagaça aqui, ó. Ah, é cabo da manivela. Lá do elevador. Mas eu acho que é redondo, não é quadrado. Lá diz que é quadrado. Olha aí. Dá no pé. Dá no pé. Deixa eu passar. Passa no maldito. Vem, vem. Ficou para trás não, né, Billy? Se eu não tem que entrar de novo na porta e chamá-lo. Ah, até que enfei ele, veio junto. Eu tenho quase certeza, galera, que essa manivela, ela é redonda, não é quadrada. Aqui lá, pede uma manivela ou algo do tipo que seja quadrada. Ah, não, é quadrada. É ela mesmo. Voltando. Para cá. Depois tem que explorar lá embaixo. Vou andar de baixo, quando eu não explorei. Ah, não, sua bicha. Não é para cá, não. Vou fazer o seguinte, galera. Para poder liberar espaço aqui no meu inventário. Já que aqui tem essa máquina de escrever. Vou deixar a fita de tinta aqui perto da máquina de escrever. Quando eu vier para salvar, eu vou e pego a fita que está lá no chão, ali, na frente ali. Na frente da máquina de escrever no chão ali. Na frente da mesa. E salvo. Eu pego a fita. As fitas e salvo. Não, não é para cá não, sua besta. O negócio, galera, é decorar todos os lugares que eu fui. É para cá. Essa porta aqui. Essa porta dupla aqui. Apareceu o zumbi, não, né? Não. É aqui, ó. Será que vai encaixar? Encaixou. Beleza. Vou entrar em cheio com ele. Vou deixá-lo aqui. Ah, e também é só que tem munição que está aqui no pente. Não, fica aí. Fica aí. Fica aqui no elevador, fica. Qualquer coisa, eu te dou um grito, Billy. Ai, what the fuck? Tomei um susto, galera. Ai, desgraça. Ai, só tem a pistolinha safada. Vamos aí, galera. Ai, vamos aí. Mata essa praga. Morreu. Ah, não dá, galera. Não dá. Tem que voltar. Ai, já estou... Cuidado, alaranjado. Que só seis de bala. Que bosta. Vou ter que voltar e trocar de personagem. Me puxa aí. Ah, qual foi? Parece que o elevador quebrou enquanto subia. Não tem mais nenhum uso. Que bosta, galera. Me lasquei. Tenho que procurar munição por aqui. Ai, what the fuck, tomei. Eu estou susto. Sai de mim, desgraça. Deixa eu pegar a munição aqui. A munição. Não quero ler nada não. Tchau. Eu estou querendo munição aqui, bosta. Agora não tem como recarregar na frente do bicho, não. Entra aí. Ai. Não quero morrer agora, não. What the fuck? Ah, qual foi, bichinho? Toma. Tem mais de um. Vai. Aparecendo na tela, eu atiro. Cadê esse bicho? Tem mais de um. Tem mais de um, desgraça. Desgraça. Menos um. Ai, desgraça. Tem outro. Toma. Vem cá, desgraça. Tem mais? Ai, eu não botei para cima não. Pode fazer cosquinha em mim. Acabar a munição da pistola com esses bichos, cara. Tá de sacanagem, velho. Vai lá. Sai de mim, desgraça. Já vai me atacar, desgraçado. Mira para cima, mulher. Eu vou morrer aqui para esse bicho? Eu não acredito. Toma. Acabou a munição? Não tem mais na sobra. Voltei? Tem seis de novo? Que bosta. Nossa, galera. A munição é muito escassa aqui nesse jogo. Aqui, marvinha vermelha. Aqui. Não tinha visto. Aqui. Mistura logo. Ficar cuidado, alaranjado, eu uso. Não tem como empurrar. Não tem como interagir. Ai, tem como subir. Depois eu vou para lá. Desce. Tem essa porta que depois eu interage com ela. A água está limpa, mas o fundo está coberto de sujeira. Não quero beber dessa água, não. Aqui foi o que eu já tinha vindo. Agora sim, vou para o lado de cá. Não tem como ir para lá, não. Só tem como subir. É, vamos passar para essa porta aqui. Se tiver como abri-la. Tem. Fala que não tem zumbi, não. Lugar muito aberto assim. É de suspeitar. Vai dar ruim. Aqui aparece um bicho muito grande. Não lembro vagalosamente. Aqui as duas espadas. Não tem como passar. As espadas dos cavaleiros esbarram firmente o acesso à porta. Sei lá o quê. A munição. Tem como descer aqui? Tem. Ah, tem alguma coisa piscando aqui dentro Dessa jaula Eu tenho que operar essa Tem que fazer com que essa jaula saia Levante Deve ser aqui Mas vou fazer isso agora não galera Porque não quero correr o risco de morrer Já que eu estou com pouca munição Tem duas portas Vou primeiro nessa última aqui Eu ia né, se não estivesse trancada Agora a porta está destrancada Ah tá, está destrancada Deixa eu ir primeiro nessa aqui Ah, e diga que não tem zumbis Ai, tem algo pior do que zumbis Ai galera, vou estar aqui só com carinha Só quando estiver com o Billy Ele está com o acalibro 12 Ah, apareceu aqui Eu acho que ele está aqui dentro Não é aqui que ele está? É aqui mesmo Deixa eu vir com ele para cá Escutando um bicho O barulho daquele bicho Lá no pé Sei lá que bicho é aquele Não sei se é besouro Ai zumbi Não tinha zumbi aqui não Qual foi? Isso, fica de costa Não, isso Olé Ficou no vácuo também Pô, sacanagem Eu tinha matado os dois zumbis Que estavam nesse corredor E agora tinha aparecido mais um Vé, me siga Tem espaço no inventário dele? Tem Um dela também tem Tem dois Depois eu vou me curar com ela Pegar aqui a fita A fita de tinta Galera Vou encerrar essa gameplay agora E voltarei em breve Na continuação dela Vou salvar Antes de encerrar Obviamente Subscrever dados Salvo, sim Salvo com sucesso Tamo junto galera E até lá Tchau 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 Tchau